Olá, sejam todos bem-vindos no canal Cantinho do Tricô da Sol. É muito bom eu ter vocês aqui comigo. Antes de eu passar a proposta da aula de hoje, eu quero falar com você. Dê seu like, se inscreve no canal Cantinho do Tricô da Sol e ative o sino de notificações, pois todas as vezes que eu publicar um vídeo novo, o YouTube estará avisando você. Proposta do vídeo de hoje, fazer um tapete de tecido de tricô. Vamos para os materiais da aula de hoje. Este rolo de tecido, ele tem 1 kg. Com o peso desse tecido, eu consigo fazer um tapete de 80 cm de comprimento. Para trabalhar com esse tecido, eu vou usar o par de agulha de tricô número 10. Para fazer o tapete, eu colocarei 62 pontos na agulha. Pensando no crescimento do canal, enquanto eu vou colocando os pontos na agulha, eu quero falar com vocês. Vocês que estão aqui pela primeira vez, que tá como assistindo, eu quero fazer um convite pra você também que ainda não se inscreveu no canal. Se inscreve no canal Cantinho do Tricô da Sol e também ative o sino de notificações, pois todas as vezes que eu publicar um vídeo novo, o YouTube estará avisando vocês. Os vídeos são postados das terças e sextas-feiras às 18 horas. E o terceiro passo, eu convido vocês pra ir nos comentários e dar sugestões de vocês, opiniões e até mesmo colocar um coração, pois assim o YouTube perceberá que vocês têm intenção de ter o conteúdo e estará enviando pra vocês. E por último, se possível, caso vocês tenham gostado do vídeo, compartilhe os vídeos, pois assim poderá chegar muitas pessoas que queiram aprender a fazer o tricô, né? E também criar uma renda extra, tá? Muito obrigada, eu já agradeço desde já. Além do canal aqui, vocês podem me encontrar também no TikTok, tá? Lá aparece como Solange Silva 87. E também no Instagram, Cantinho do Tricô da Sol. Lá vocês poderão encontrar também alguns trabalhos. E assim, coloquei os 62 pontos na agulha. Agora, eu vou amarrar aqui, tá? Pra ficar firme e os pontos não saírem da agulha. Porque senão pode escorregar. Olha lá. Posso dar mais outro nozinho, tá? O tecido é bem firme e vai ajudar bastante nos nós. Eu já inicio na primeira carreira fazendo ponto em borda. Passo o tecido pra agulha sem fazer. Em seguida, coloco a agulha novamente no outro ponto e já começo a passar o tecido. Olha, eu também indico pra vocês, quando for fazer o tricô, utilizar o tecido, porque rende bastante, viu? Então, é bem prático e eu acredito que vocês vão gostar também de trabalhar com tecido. Esta é a minha opinião. O que eu posso falar pra vocês, enquanto eu estou tricotando esse tapete, o manuseio é bem prático, tá? Vocês, eu acredito que não terão dificuldade em trabalhar com tecido. E é bem macio e é gostoso também pra deslizar na agulha. Agora, deixa eu passar pra vocês por que eu optei de fazer o tapete com tecido. Na minha cozinha, eu tava precisando de um tapete perto da pia, né? Porque sempre a água caía no chão e ficava molhado. E por ser tecido, ele absorve bem a umidade. Por isso que eu optei por estar fazendo. E também até pra lavar, viu? Por ser macio, dá pra lavar nas mãos e também colocar na máquina de lavar. Pra utilizar o tecido fino, vocês podem trabalhar com a agulha de número 10, tá? Pois assim, o trabalho tem um bom rendimento. Então, vamos lá. Continuarei tricotando. Pra fazer este tapete, eu quero falar pra vocês da importância de ter os pontos de bordas. Tanto no primeiro, como no último ponto. Eu mantenho ele em ponto de tricô, tanto no direito do trabalho, como no avesso. Por quê? Quando eu tenho o ponto de borda, o tapete, ele fica firme nas pontas. Ele não vai enrolar, tá bom? Então, eu indico pra vocês também utilizarem o ponto de borda. Volto a falar com vocês, assim que eu tricotar o ponto de borda. Pronto, eu já cheguei no último ponto, que é o ponto em borda. Agora, quando eu virar o trabalho, eu vou manter também o ponto de tricô. Mas, o primeiro ponto, eu faço ele sem fazer. Deixa eu mostrar pra vocês o que eu já fiz até o momento. Por eu trabalhar com a agulha número 10, os pontos ficam bem grandes. Dá pra ver, né? Olha aqui o cordão de tricô. Continuarei tricotando em pontos de tricô, até completar 5 cm. Aí, eu volto pra falar com vocês e passar o próximo passo. Agora, eu vou passar o próximo passo. Eu vou iniciar fazendo ponto em borda. Em seguida, tricotarei 10 pontos em tricô. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Passo a lá pra trás, farei 10 pontos em meia. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Eu vou pra mais uma sequência de 10 pontos em tricô. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Retorno a lá pra trás, faço 10 pontos em meia. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Retorno a lá pra frente e faço 10 pontos em tricô. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Pra terminar essa carreira, eu tricotarei mais 10 pontos em tricô e mais um ponto de borda, totalizando 11 pontos em tricô. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. E o ponto em borda. Ao virar a carreira, eu vou pro ponto do avesso. Deixa eu passar pra vocês. Em todas as carreiras do avesso, eu farei ponto de tricô. Iniciando no primeiro ponto de borda e terminando no último ponto de borda. Como todas as carreiras do avesso serão feitas em ponto de borda. Por esse motivo, eu farei essa carreira aqui, aí mostrarei pra vocês. E as demais carreiras, eu estarei voltando somente nas carreiras do direito do trabalho. Tricotarei em ponto de tricô até chegar no final dessa carreira. Aí, eu volto pra falar com vocês. Eu quero mostrar o trabalho feito com ponto de borda. Olha aqui, como fica bonitinho, não vai enrolar, tá vendo? Mantendo o trabalho firme e fica um acabamento bonito. Então, agora, eu vou continuar. Pego o primeiro ponto sem fazer e, a seguir, farei 10 pontos em tricô. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Passo a lâmpada atrás, farei dez pontos em meia. Um, dois, olha como fica a meia. Fica bem fácil pra ver, tá? Três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Agora, dez pontos em tricô. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Deixa eu mostrar pra vocês. Olha, já fiz os dez pontos em tricô, agora, eu farei dez pontos em meia. Em seguida, faço ponto de tricô até o final da carreira. Acompanhando os pontos, eu estarei tricotando até completar 18 centímetros. Aí, eu retorno pra falar com vocês e passar o próximo passo do tapete. Deixa eu apresentar como eu tiro a medida. Eu coloco perto da agulha e vou até a borda aqui embaixo, olha. Tricotei 18 centímetros. Agora, eu vou falar do próximo passo. Tricotarei em ponto de tricô por seis centímetros. Me acompanhe. Vocês perceberam? O primeiro ponto eu tirei sem fazer e dei continuidade colocando ponto em tricô. Pronto. Tricotarei em ponto de tricô por seis centímetros. Aí, eu volto pra falar com vocês novamente. Agora, eu vou confirmar a medição. Olha, coloquei no início da agulha até onde eu fiz o ponto em meia. Deu seis centímetros. Eu retorno na primeira carreira, só que eu vou inverter os pontos. Inicio fazendo ponto em borda, sem fazê-lo. Em seguida, farei dez pontos em tricô. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Já na primeira sequência, eu fiz dez pontos em meia, tá? Pra vocês verem aqui. Só que agora, eu vou fazer as inversões. Vou fazer dez pontos em tricô. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Passo a lá pra trás, faço dez pontos em meia. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Oito. Dez. Passo a lá pra frente, faço dez pontos em tricô. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. sete. Dois. Oito. Oito. Dez. Passo a lá pra trás, dez pontos em meia. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. 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 Oito. Nove. Dez. Encerro essa carreira com onze pontos em tricô. Um. Dois. Três. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. E o ponto em borda. E assim, tricotarei mais 18 cm, acompanhando essa sequência. Aí, eu volto pra falar com vocês. Pronto. Mais uma etapa. Já tricotei 18 cm. Deixa eu mostrar pra vocês. Olha. Pode ver aqui, olha. Ponto e meia. É o mais lisinho, tá? Próximo passo. Tricotar seis centímetros em ponto de tricô. E após eu tricotar os seis centímetros em ponto de tricô, eu retorno mais uma vez pra uma sequência de 18 cm, onde eu vou intercalar os dez pontos em meia e os dez pontos em tricô. Próximo passo, fazer cinco centímetros em ponto de tricô. Já tricotei os cinco centímetros em ponto de tricô. Agora, eu vou iniciar fazendo os arremates. Faço um ponto em tricô, retorno ele pra agulha, pego dois pontos juntos, faço apenas um ponto em tricô, retorno esse ponto pra agulha novamente, pego mais dois pontos juntos, faço somente um, retorno esse ponto novamente pra agulha, e faço mais um pontinho. E assim, eu continuo repetindo esse processo, até chegar no último ponto dessa carreira. Me acompanhe um pouquinho aqui, olha. E aí E aí Agora, eu farei essa diminuição até chegar no último ponto aqui da carreira. Aí, eu volto a falar com vocês novamente. Agora, esse único ponto que eu tenho, eu vou passar o pedaço de lã. Aí, eu dou uma puxadinha. Aí, eu vou utilizar essa agulha de crochê pra eu poder esconder o ponto. Eu vou ali num pontinho lá atrás do trabalho. E faço uma correntinha. Em seguida, eu vou fazer o mesmo processo. Eu vou procurar um ponto em tricô, achei. Aí, eu puxo a lã e faço outra correntinha aqui, ó. Vamos lá. A correntinha. E dou uma puxadinha. E assim, estarei repetindo até esconder todo esse pedacinho de lã. Como a cor do meu armário é a cor verde, eu quis combinar também o tapete. Então, agora, antes de terminar esse vídeo, eu quero fazer os agradecimentos finais. Eu quero iniciar agradecendo a Deus por essa grande oportunidade de estar aqui no canal, mostrando o meu trabalho pra vocês. É muito gratificante. Eu também quero agradecer a cada um de vocês que estão me acompanhando, estão fazendo os comentários. Obrigada, desde já eu agradeço. Quero agradecer a você também, que eu creio que vai fazer parte dos inscritos do canal. Quero agradecer a todos e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.